E agora, pessoal, informações sobre bandidos de Ibiporã. Um morreu e o outro foi baleado depois de um roubo à residência lá na cidade de Bandeirantes. O Israel André Rocalho, de 41 anos, acabou morrendo no capotamento de um veículo quando fugia da polícia. Junto com ele, o Tiago Vitor Pompeu de Campos Mauro, 23 anos, acabou baleado nas costas durante o confronto. Eles estavam acompanhados do Paulo Ricardo Pereira, de 27 anos, do Leandro César Martins, de 32, e também de um casal de adolescentes. Todos haviam participado de um assalto à residência na cidade de Bandeirantes, mas foram interceptados na cidade de Cornélio Procópio. A quadrilha é da cidade de Ibiporã. Como nós estávamos fechando o cerco em cima deles aqui em Ibiporã, eles resolveram fazer esse assalto fora. Eles chegaram a cometer esse assalto na residência e na fuga acabaram encontrando a polícia. Sim, eles chegaram a levar um cofre, né? Colocaram o cofre no porta-malas do carro. E na perseguição policiais acabaram capotando o veículo. Houve troca de tiros? Houve troca de tiros. Um deles foi baleado, né? E o outro morreu em decorrência do acidente. Esse que foi baleado, inclusive, o tiro atingiu a coluna. Qual o risco de nem voltar a andar? Sim, ele está internado em estado grave, né? Se porventura venha a sobreviver, ficará com sequelas. Bom, os outros detidos encaminhados à delegacia, inclusive casal de adolescente. E tudo isso agora corre com a justiça lá da cidade de Bandeirantes. É, essa operação foi feita pela polícia civil da região lá, né? Provavelmente de Cornélia. Então, vai tramitar tudo por lá. Morreu então o Israel André Roncalho, de 41 anos. Foi baleado também o Tiago Vitor Pompeu de Campos Moura, 26 anos. Com detalhe, o Israel não morreu baleado. O Israel morreu no capotamento. Então, só pra deixar bem claro aqui, tá? O Israel André Roncalho, 41 anos, ele morreu na hora que capotou o carro. Já o Tiago Vitor Pompeu de Campos Moura, 26 anos, ele saiu, tentou efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais que revidaram e deram um tiro contra ele. Tá vivo ainda, mas corre o risco de ficar paraplégico. E daí foram presos Paulo Ricardo Pereira, Leandro Silva Martinho, 32 anos, e dois adolescentes apreendidos de Biporã, que foram praticar assalto em Bandeirantes e se deram muito mal.